Início Futebol e Liga Riuave UEFA condiciona futuro em Vila do Conde Fotografia, Manuel Fernando Araújo, Luz Riuave e Liga Futebol Nacional preparação da nova época dependerá do apuramento para as competições europeias e das renovações no atual plantel. Ainda que o Rioave já tenha jogadores referenciados para a próxima época, a formação do plantel irá depender de um possível apuramento para as competições europeias, assim como da continuidade do treinador Miguel Cardoso. O técnico tem mais um ano de contrato com os Vila Condenses, mas tem sido apontado como potencial alvo de outros emblemas e não é garantindo que permaneça, independentemente da classificação alcançada. Em relação a contratações, e sendo certo que o plantel tem mais de metade dos jogadores em final de contrato, além de vários emprestados, os reforços vão igualmente depender de possíveis renovações do atual elenco. Ainda assim, não sendo um dossiê parado, a prioridade nesta altura são as cinco finais do Rioave na luta pelo quinto lugar.